Você me faz rir demais Tão leve quanto um pensamento Bom que traz Saudades do que eu nem vi É tipo criança O olho chega a brilhar Sempre que ela dança Tudo acende e gira Nesse país de contar Eu quero morar Então vem cá Dizer Que esse beijo é muito mais Por que Pega assim no meu rosto E vem cá Dizer Que esse beijo É muita paz Deixar cê Me conta teu segredo Cê me faz rir demais Tão leve quanto um pensamento Que bom Que traz Saudades do que eu nem vi É tipo criança O olho chega a brilhar Sempre que ela dança Tudo acende e gira Tudo acende e gira Nesse faz de conta Eu quero morar Eu quero morar Então vem cá Dizer Dizer Esse beijo Esse beijo É muita paz Deixar cê Me conta teu segredo E eu Só vou saber Só vou saber Quando a gente se vê Só vou saber Eu só vou saber Quando a gente se vê Só vou saber Vamos lá.